Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal é um vídeo mais por uma conversa e falar pra vocês como aprender as três magias imperdoáveis antes mesmo do final do jogo pessoal. Então é isso, confira após a vinheta. Bom moçada, eu vou deixar aí no link da descrição como aprender essas três magias, vocês podem ver ali no canto, a Crucio, Imperius e a Vada Kedavra pessoal. Todas elas são em quests junto com o Sebastian, tá? E cada uma delas a gente tem que fazer um sacrifício nessas quests pessoal. Então olha só, a primeira que a gente aprende é a Crucio. A segunda que a gente aprende pessoal é a Emporium. Ele vai atacar o amigo dele, olha só. E por último, a Vada Kedavra pessoal. Vocês viram que a Vada Kedavra matou os dois de uma vez, né? Isso porque aqui em Talentos, em Arte das Trevas, eu marquei este aqui, ó. Matar um inimigo com a Vada Kedavra mata todos os inimigos amaldiçoados. Como nós lançamos Crucio e Império neles, os dois estavam amaldiçoados. Às vezes, se um só tivesse amaldiçoado, a gente tá com a Vada Kedavra no outro. E o outro morreria pessoal. Então, é muito bom a gente ter esse recurso aqui. Mas é isso pessoal. Lembrando que as quests são com o Sebastian, tá? Que a gente consegue essas magias imperdoáveis antes mesmo da resolução do jogo. E isso ajuda muito no nosso dia a dia pra resolução das quests que estão por vir, pessoal. Mas é isso. Lembrando que na descrição está os links, pessoal, das três quests com o Sebastian. Como completar essas quests, como conseguir essas quests pra vocês estarem aprendendo aí. E é isso, moçada. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê o seu like. Lembrando que de segunda às sextas, seis da tarde, vídeo novo de Hogwarts Legacy. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.